Se você tem um negócio offline ou trabalha com clientes que utilizam apenas pontos de venda físico, esse vídeo é pra você. Hoje eu vou te ensinar a trabalhar com o Conversões Offline do Facebook, que é a melhor ferramenta para rastreamento de vendas para negócios offline. O primeiro aspecto que você precisa entender da conversão offline é que você vai precisar ter o cadastro dos seus clientes. Então se você é uma empresa ou se o teu cliente é um negócio que não cadastra os seus clientes, pode sair desse vídeo por enquanto porque você precisa primeiro ter isso, você precisa ter as vendas do seu cliente cadastrado, nem que seja numa planilha, para que você possa utilizar essa ferramenta, beleza? Tirando isso da frente a gente consegue utilizar ela e agora eu vou te mostrar mais ou menos como que são os dados e quais os dados que você vai precisar e também você vai poder entender como aplicar isso dentro do Facebook mesmo. Então vamos para a tela. Seguinte, aqui dentro do Facebook a gente vai precisar especificamente de alguns dados. O primeiro dado que você vai precisar é algum dado que identifique esse cliente na prática. Por exemplo, e-mail ou telefone. Idealmente os dois juntos, tá? Então eu vou abrir aqui para vocês verem uma planilhazinha que a gente tem. Olha só, nessa planilha você consegue ver que a gente tem aqui basicamente seis colunas específicas. Primeiro contendo o nome desse cliente, depois a data de nascimento, o e-mail, o celular, o valor de venda efetivo e a data. Essas aqui são algumas informações que são bem essenciais para o Conversões Offline funcionar. Então o nome, legal, importante ter um nome. Data de nascimento, se você tiver, é bom porque vai dar para utilizar. E-mail e telefone são dois dados basicamente obrigatórios assim para trabalhar com o Conversões Offline. e venda efetiva, que a gente chama aqui, que é o valor de venda no período. Então foi quanto que esse cliente comprou naquela data e especificamente a data que esse cliente fez a compra. Tem uma planilha desse tipo? Tem esses dados disponíveis? Beleza. Então vai funcionar. Salva isso como CSV e deixa paradinho ali. Agora você vai vir aqui no business.facebook. Você vai entrar ali no business.facebook.com, famoso gerenciador de negócios. Entra no teu gerenciador de negócios. Eu vou entrar nesse aqui nosso. E aí você vai vir e vai ir lá na parte de gerenciador de eventos. Basta clicar aqui em gerenciador de negócios, gerenciador de eventos. Se não estiver aparecendo aqui, você procura aqui para baixo que ele vai estar por aí também, que ele fica nessa partezinha aqui sempre. Entrou no gerenciador de eventos, o primeiro passo que você vai ter que fazer, provavelmente porque você não tem, é criar uma conversão offline. E já fica a dica. Você tem que criar a conversão offline desde o começo. Ela só vai começar a traquear a partir do momento que você criar a conversão offline. Então se você quer traquear dados da semana passada, mas você criou hoje a conversão offline, isso não vai funcionar. Então vem aqui, cria, conectar uma nova fonte de dados que vai ser essa offline aqui. Você vai dar um nome, por exemplo, cliente xpto conv off, por exemplo, conversões offline, para diferenciar os pixels ali. Pode dar uma descrição, eu não vou dar aqui. E boa, tá criado. E aí agora você tem que atribuir contas de anúncio para essa conversão offline. Então você vai atribuir as contas de anúncio que você quer rastrear as vendas offline. Nesse caso aqui, eu vou atribuir alguma conta da V4 mesmo. Vamos ver aqui, V4, ensino, pode ser essas aqui. E aí você marca ela e ativa o rastreamento automático. Beleza? Avançado. Concluído, tá criado. Você vai atribuir algumas pessoas ali, eu vou atribuir só essa conta especificamente aqui para ser a editora desse evento de conversão offline. É importante que tenha essa parte aqui de administrador e também de carregar conversões, pelo menos, para você fazer ali o carregamento dos dados. E aí beleza, você criou, você vai ter exatamente essa visão. E aí a partir daqui, você só precisa agora carregar os dados. Então olha só, eu vou carregar eventos. E aí ele vai perguntar aqui, vai pedir para que você faça o upload de um CSV. Vou clicar aqui. Primeiramente, eu vou aqui na minha área de trabalho. E ele vai me mostrar que eu não tenho nenhum CSV. Então você vem aqui em arquivos personalizados, todos os arquivos. E aí sim, escolhe dados V4 ou a sua, seu Excel especificamente. Depois clica aqui em mapear dados. E aí ele já vai mapear alguns dos dados, normalmente, quando você tiver as colunas corretas. Caso contrário, ele vai vir com esse botãozinho de selecionar ou com algum aviso como esse aqui. No caso do full name, eu vou selecionar. Nome é um dado de cliente. Logo, eu vou botar aqui nome. Data de nascimento, ele já pegou. E-mail, ele já pegou. Celular, ele pegou, mas tem um aviso. Então ele fala aqui, clique para escolher o código de país desse telefone. Então eu vou escolher aqui e vou dizer, ele vai perguntar, você tem um código? Esse número aqui já tem um código de país? No meu caso, não. Como não tem, ele já vai dar um erro falando, não está certo. Mas, se eu botar aqui, ó, 55, que é Brasil, ele já fala, beleza, fechou, está configurado. Venda efetiva é o meu valor de venda. Então eu vou vir aqui em detalhes do evento e vou botar valor. E também a data, que é um horário do evento. E aí eu vou marcar aqui, ó, horário do evento. Vou dizer aqui que é o meu formato específico. Então vai ter vários formatos. Olha só, nesse meu caso é dia, mês e ano separado por barras. Dia, mês e ano separado por barras. GMT eu vou botar de São Paulo, que é o mesmo de onde eu estou. Feito isso, marco aqui. A primeira linha é um cabeçalho, sim, nesse meu caso, porque a primeira linha é um cabeçalho. E ele está separado por ponto e vírgula nesse caso aqui também. Não acabou aí. Você tem que marcar aqui o detalhe do evento. Nesse meu caso é uma venda e é a maneira que a gente vai trabalhar aqui. Então eu vou botar purchase aqui nesse caso, que é uma venda. E a moeda padrão, como a gente está no Brasil, é BRL e as vendas ocorreram em BRL também. Feito isso, analisa. E ele já vai te dar um feedback sobre esse evento offline que você carregou. Então ele ficou mil linhas. Das mil linhas ele aceitou 997. E aí ele já me deu alguns avisos aqui, ó. Por exemplo, essas três pessoas aqui tiveram problemas, né? Não estão com seus valores nem horários. Então ele não vai dar upload nessas pessoas. E tudo bem, porque são só três e eu tenho milhares de linhas nessa minha planilha. Feito isso, eu inicio o carregamento. Feito o upload, basicamente ele vai me dizer quantas foram carregadas e puladas. E aí eu posso depois ver as linhas ignoradas, porque tiveram dados inválidos, né? Que é bem comum nessa quantidade de dados aqui. E vou dar um ok. Muito top. E fechar e ver os meus resultados. A partir desse momento, você vai ter que esperar pelo menos 15 minutos para ter os seus dados trazidos para as suas campanhas. E aí que vem a mágica. Vamos lá para o nosso gerenciador de anúncios, tá? Eu vou buscar aqui uma conta específica que a gente fez esse processo para mostrar para vocês. Olha só que interessante. Eu tenho aqui uma conta que a gente gastou aí 60 mil reais no mês passado. Bem tranquilinho, gasto comum. E basicamente, a gente tem aqui as colunas. E você consegue ver gastos, envolvimentos, resultados. Vou puxar aqui alguns resultados para vocês darem uma olhada, né? Engajamento, gasto por cada uma das campanhas, uma série de campanhas. E aí o que eu vou puxar? Eu vou puxar aqui as minhas colunas conversões offline. Essas mesmas campanhas que a gente estava vendo antes, elas geraram para a gente nesse período 439 mil reais de vendas por meio das conversões offline que a gente upou anteriormente. que era aquela mesma lista lá que você viu. Então aquela lista que tem lá 2 milhões e pouquinho de faturamento que a gente teve ali, 439 mil reais foram impactados por essas campanhas. E aí entra um grande disclaimer bem importante. Quando você usa conversões offline, não significa que essa venda veio única e exclusivamente das suas campanhas de Facebook. Mas sim que elas, as suas campanhas de Facebook, impactaram essas pessoas que foram ao teu ponto de venda. Então não necessariamente elas são os leads que tu gerou, não necessariamente elas são os contatos ali que foram feitos pelo WhatsApp. Mas sim, são pessoas que compraram no PDV e também foram impactados pelas suas campanhas. Importante que para o teu cliente, ou se você é um cliente que está assistindo esse vídeo, nenhuma mídia é linear. Então é bem comum que esse tipo de coisa aqui aconteça. Que você tenha pessoas específicas que foram impactadas pela sua mídia de rádio, pelo seu tabloide, sei lá, e pelas campanhas de Facebook também. E isso também deve ser atribuído para as suas campanhas de Facebook, porque elas também estão trazendo esse resultado. E aí você tem que buscar com que essas campanhas gerem cada vez mais vendas e representatividade na sua receita. E basicamente era isso para esse vídeo. Essas conversões offline, elas são essenciais para negócios que são 100% offline, como varejos e coisas do gênero que talvez não possuem e-commerce. Então você precisa fazer o cadastro dos seus clientes para que depois tu possa voltar aqui no Facebook e gerar esse relatório de vendas e entender quais públicos, quais campanhas, quais criativos foram os mais relevantes para o teu negócio ou para o teu cliente. Lembrando também que se você é uma empresa e precisa dessa expertise para fazer o teu negócio vender mais, acessa aqui na descrição, v4company.com que a gente provavelmente pode te ajudar. Faz o teu cadastro ali que a gente vai conversar contigo para entender aonde que a gente pode ser útil para o seu negócio. E se você quer trabalhar com a gente, você também tem essa opção por meio das franquias da V4. Também está aqui na descrição, um linkzinho ali para você conhecer um pouco mais e entender como que você pode ser um parceiro utilizando a nossa marca e recebendo clientes da V4 para que você possa atuar e faturar conosco. Lembrando também que você deve deixar aí o seu like e comentário aqui embaixo porque esse vídeo aqui, ele é muitíssimo importante para os seus negócios e eu espero que ele tenha sido claro o suficiente e te ajudado nisso. Então, se sim, mostra aqui para a gente nos comentários e nos likes. Eu vou ficando por aqui, então. Eu sou o Guilherme Lippert, equity partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. Eu sou o Guilherme Lippert,